Fala rapaziada, aqui é o Lupe, hoje tá pra mais um vídeo de Tower of Fantasy aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas relacionadas com como montar seu time Já tô uma semana jogando um game, todo dia tá liberando um capítulo novo E tem algumas dicas que eu já fui pegando com o tempo Tem coisas que você não pode gastar no momento pra quando você realmente precisar Pra conseguir upar mais suas armas Porque querida não, as armas são o princípio do Tower of Fantasy Aqui a gente não faz invocações relacionadas com personagens, sim com armas As armas são o que mais importa Além de equipamentos, outras coisas que deixam seu personagem mais forte Porém no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre as armas Então sem enrolação, bora pro vídeo mostrar pra vocês algumas dicas que eu peguei durante a semana E consegui deixar todas as minhas armas praticamente no full Só falta alguns itens, esses itens eu só não peguei porque eu ainda não gastei meu stamina Então bora lá pro vídeo Como vocês podem ver, já tô com a tela do jogo aqui aberta Então vocês podem ver aqui na tela que eu já tenho a arma da Samy, do King e da Cocoriter Por que que eu botei essas três armas principais com o meu primeiro set? Quando você vai montar seu time, você tem que pensar num personagem DPS Num personagem que vai quebrar escudo facilmente E personagem que vai ser healer, que vai curar seu time Você pode mudar, botar tipo dois personagens pra quebrar escudo Caso o seu inimigo seja muito difícil, vai quebrar o escudo mais facilmente E depois de quebrar o escudo você usa uma arma DPS pra conseguir dar mais dano Então como vocês podem ver aqui eu tenho uma arma DPS Que é pra causar dano, eu uso o King pra quebrar escudo Ele é um quebrador de escudo muito bom Quando você comba a ult de trocar de uma arma pra outra Junto com a ult dele, praticamente na hora já quebra o escudo do inimigo E depois já troca pro personagem DPS Ou eu uso esse aqui, ou as vezes eu uso esse aqui dependendo de qual personagem que for Se for um personagem tipo gelo Obviamente essa arma aqui vai dar muito mais dano Porém tem algumas vezes que essa arma aqui dá mais dano Porque o personagem ele é frágil a gelo Mas essa aqui é a arma DPS do time E essa aqui é pra quebrar os escudos dos inimigos E é absurdo cara Praticamente eu uso a ult de troca com a ult desse do King Da arma do King E na hora praticamente já quebra o escudo E eu já consigo trocar pra arma DPS e assim vai indo Como vocês podem ver eu tenho a arma da Cocoriter aqui E ela é muito legal, muito interessante Por causa que ela é um personagem healer pra curar o time Você também pode alterar, fazer alguns conjuntos de armas diferentes Tipo usar duas armas que quebram o escudo com DPS Ou botar dois DPS porque quando tu tiver uma arma de quebra-escudo muito boa Tu já pode usar os dois DPS Porém tu vai ficar sem nenhum personagem pra curar o time E aí tu vai ficar precisando desses itens de comida Que a gente usa aqui ó No F2 pra curar seu time Eu usei aqui só pra demonstrar pra vocês E também era um item de cura bem barato ali Caso você não tenha nenhum personagem que vá curar seu time Tu vai ter que usar o F2 Que é os alimentos que você tem no game Pra conseguir curar seu time E aí você vai focar em um time um pouco mais de dano Do que um time equilibrado Eu uso esse time em específico Por causa que ele é o padrão e é o básico pra se conseguir dar certo Que seria o DPS Quebrar escudo E curar o time Porém tem outra dica bem interessante Que eu uso desse time Porque um é elemento elétrico Outro é elemento fogo E outro é elemento gelo E praticamente o mapa inteiro Você vai encontrar várias coisas relacionadas com esses elementos Tem algumas coisas relacionadas com o elemento físico Que é o meu segundo set aqui ó Eu tenho uma arma física aqui Que é a arma da Shiro E ela é uma arma muito interessante pra quebrar escudo Só que esse time que eu queria aqui Com fogo elétrico e gelo É o que mais aparece no mapa Pode-se dizer que muito mais, muito mais, muito mais fogo assim Praticamente quase todas as coisas que aparecem são fogo Então tu vai ter que usar fogo pra conseguir fazer os puzzles E liberar algumas coisas no mapa Praticamente quase tudo fogo assim Pelo que eu percebi Então eu montei esse time pelo fato de ser equilibrado E ter todos os elementos, padrões básicos assim Que praticamente vi no mapa inteiro Então elétrico, fogo e gelo DPS, quebrar escudo e curar o time Então você pode fazer um time que é sem cura Pra quebrar escudo fácil E usar o DPS pra fazer dano Ou você pode quebrar escudo com uma arma só E depois duas armas de DPS pra dar mais dano ainda Só que daí você vai ficar sem cura E vai ter que usar os alimentos Pra conseguir curar seu time Então seria isso Isso aqui é o básico Pra conseguir montar seu time de forma bem tranquila Como vocês podem ver aqui Eu despedaço a escudo Então ele tem muito mais facilidade em quebrar escudo Ele tem 14.30 pra conseguir quebrar escudo mais fácil E minha arma DPS tem 10.70 pra conseguir fazer carga mais rápido Ele consegue dar muito mais dano com a arma DPS Por que que eu tô usando essa aqui Sendo que a porcentagem dela não é tão forte assim É por causa que eu já consegui Já consegui ocupar algumas estrelas da arma aqui Tanto do King Quanto da Tanto da Samir Então isso aí é Então eu botei ela Então eu botei essas duas como as principais Por causa que eu já consegui Opar uma estrela delas Então elas estão muito mais fortes Que as armas básicas Que a gente tem aqui Que são as SSR Uma dica importante Quando você vem aqui no inventário A gente pode ver que tem alguns itens Como esse aqui que dá pra usar Não use Fique deixando guardado aqui no seu inventário E quando você precisar pra upar sua arma Essa aqui tá nos 60 do King É a próxima que eu vou upar Que eu ainda tenho que usar a Stamina Aqui tá falando pra mim Que no meu inventário eu tenho 6 caixas dessa Que pode me dar esse item azul Então se eu clicar aqui em usar Eu posso escolher o item azul E fazer 5 itens azul Pra mim conseguir fazer a arma do King Pra mim conseguir upar pro próximo nível Então deixe guardado E quando você precisar upar de uma arma Eu preciso upar essa aqui Eu quero deixar meu 7 inteiro aqui no nível 70 Que é o que eu vou fazer Então eu preciso farmar Os itens pra conseguir upar essa arma Então tá aqui ó Eu já tenho algumas 6 caixas E aí é só usar esses itens Que estão aqui pra mim conseguir Então seria isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi de forma bem básica Como conseguir montar seu time Algumas dicas relacionadas Pra como você usar eles na sua equipe E também sobre os itens Pra não usar eles Pra conseguir upar as suas armas Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Agradeço a todo mundo que ficou até o final Falou, é nóis E até a próxima